A barragem da Penha foi inaugurada em 1983 e está localizada na divisa entre os municípios de São Paulo e Guarulhos, no início do trecho da Calha do Rio. A estrutura da barragem é composta por um maciço de concreto com 82 metros de comprimento e cerca de 10 metros de altura. O vão central é constituído por seis comportas com 10 metros de largura por 2 metros e 20 centímetros de altura cada uma, além de um vão livre de 4 metros para escoamento das vazões mínimas. Os bairros da região de São Miguel e Jardim Pantanal, além dos municípios do Alto Tietê, como Itacoaxetuba, Poá, Suzano e Mogi das Cruzes, não são atingidos pela operação das comportas da barragem da Penha. As cidades do Alto Tietê estão em áreas mais altas do que a barragem, ou seja, mesmo com as comportas fechadas em épocas de cheia ou manutenção, não é possível sentir os efeitos das manobras de operação, assim como a região do Pantanal, que também não é afetada.